Até o dia 31 de março estão programadas várias manifestações de trabalhadores da saúde aqui na capital. Hoje o movimento aconteceu no Cais de Campinas e o atendimento ficou comprometido. Os servidores reivindicam o pagamento da data base e melhores condições de trabalho. Quem precisou ser atendido por um médico no Cais de Campinas nessa manhã recebeu essa resposta. Tem médico aí ou está ali? Hoje eu estou na enfermira. Com a filha no colo, a Amanda Cristina também aguardava atendimento para a criança que estava com febre, mas não sabia se ia conseguir. Fala que vai passar pela triagem e fica por isso mesmo. Depois de paralisarem o atendimento no Cais Chacra do Governador essa semana, os servidores da saúde de Goiânia realizaram a manifestação hoje no Cais de Campinas. Eram atendidos somente casos de urgência e emergência e controle da dengue. Os profissionais cobram da prefeitura o pagamento da data base e melhores condições de trabalho. Nós precisamos de condições de trabalho, aqui não tem, não tem condição de assistência. Aqui nessa unidade falta tudo. A menina falou, não tem nada para fazer curativo, gente. A odontologia está parada. As manifestações vão até o dia 31 de março. Por semana, duas unidades de saúde serão paralisadas. Uma nova assembleia com servidores está marcada para o dia 1º de abril. A nova assembleia será feita e avaliada se a gente evolui para o movimento de greve, se a prefeitura continuar endurecida e não respeitar a vida de quem trabalha pela vida. Então, vamos lá.